Bom pessoal, ontem já tinha te mostrado, já tinha mostrado pra vocês a turbina montada aqui já né, limpinha e agora já a primeira hora da manhã de trabalho né, a gente já começa com parafusos limpos, polcas limpas e os e os espaçador aqui né, limpo também. Pessoal, muitas caminhonetas vêm sem esses espaçador aí que as pessoas tiram e botam o parafuso né o correto disso aqui é prisioneiro tá, a gente tem mostrado aí no canal alguns carros que usam parafuso no lugar dos prisioneiros a gente modifica aqui, a gente compra o prisioneiro tá, não é esse original, mas dá certinho lá daí né, porque esses originais aí você sabe que não acha mais né as polcas seria, o certo seria essa de bronze aqui né, que é a original né, nessa caminhoneta da Mari, tá tudo originalzinho tá, os espaçador tudo a gente manda fazer no torno esses espaçador aqui tá, para ficar original, não fica de, isso aqui é tipo um alumínio, um ferro fundido acredito que seja ferro fundido, isso aqui é pelo peso, ferro fundido, a gente faz de ferro daí tá, ferro normal, não fundido beleza, a gente não vai achar um tubo desse aqui, um material desse aqui, para fazer de ferro fundido só para ficar igual o de ferro lá, atende legal, beleza, aqui que nem eu mostrei ontem para vocês, ficou tudo limpinho né, tinha prechado tudo aqui né a gente limpou tudo direitinho, então agora é colocar a turbina no lugar, beleza beleza, a gente faz também essas partes das borrachas aqui né, a gente fabrica também aqui na oficina o carretelzinho a gente faz, eu faço aqui no torno mesmo, que ele é bruto né, mas a parte de ferro eu peço para o torneiro fazer né, para para ficar bem certinho né, o meu torno aqui dá uma vibrada, então é diferente de fazer, tá, bora botar a turbina no lugar aqui e depois ficar esperando né, porque tem, nós vamos revisar o resto aqui, mas a gente já vai deixar isso aqui já pronto aí ó pessoal, não é feito nas coxas não tá, é tudo no padrão tá bom, não tá bom, o antes encostou aqui ó, mas ó, ficou pertinho, a mão do ganho tá, bem parelinha o teu aperto ó, aqui já tinha chegado ó, no aperto Aqui eu já tinha apertado Pra quem não entende muito Da mecânica Isso aqui é um torquímetro Quando ele desnuca Dá pra ver Isso Ô Vanderlei Dá pra ver né O Vanderlei Que manda a resposta Aí sempre né Certinho Quando ele faz o comentário Certinho Todos os parafusos Com 25mm A maioria dos coletores É entre 20 a 25 Tem carro que muda Isso não é padrão Não é Como é que eu vou dizer assim Não é aleatório Pegar um carro O Cristiano disse que é 25 Vai 25 Tem carros que pode mudar Tem coletores de plástico Coletores de alumínio Tem tudo que é tipo de coletor Então isso aí Isso aí é bom sempre É ter a tabela Nos carros diesel Muitas vezes eu peço ajuda Lá pela retífica Porque eu não tenho De todos os carros diesel E a retífica E a retífica tem um programa lá Da Simplo Da Simplo 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 E eles me fornecem lá Tá pessoal A gente faz um trocadilho Entre eu e a retífica Eu tenho o doutor Iê E eu Quando eles precisam Eu passo pra eles lá também Então a gente faz aquele Porque pra ter tudo pessoal É muito difícil Hoje o doutor Iê Pra ter diesel Hoje Quando eu fui na feira Aqui na Reparaçu O doutor Iê Tava lá Conheci ele especialmente Não o Walter Porque o Walter não tava lá Mas tava a galera lá Do doutor Iê Conversei com eles lá Passei tempo lá Conversando com eles E falei pra eles Sobre o assunto do diesel É muito caro Pra gente ter aqui Ainda na oficina A hora que entrar Carros mais novos Que girar mais Tá girando bastante Carro a diesel Mas é só tracker O que gira mais Aqui na oficina É a tracker a diesel E isso aí A gente tem os manuais Da tracker diesel Então Então é um carro Mais ultrapassado Então a gente Como a gente tem Toda Toda A parte técnica Pra gente mexer nas tracks Então a gente Não fez ainda O doutor Iê Mas a hora que virar Isso aí Porque o diesel Hoje Tá crescendo bastante O carro a diesel Aí vem as Toro Renegade Vem aí E muita gente Que trabalhava Com gasolina Tá passando pra diesel Tá começando A atender diesel Vai ser obrigada Porque muito carro a diesel Então A gente vai Vai ter que correr Atrás aí Da ferramenta É uma ferramenta Tá pessoal A informação Hoje É considerada Ferramenta Não adianta Tu ter Todas as ferramentas Dentro da oficina E tu não ter informação Não adianta Tu estudar Estudar Aprender Fazer tudo E tu não ter informação Do carro Não adianta Se tu não tiver Ferramenta Conhecimento E informação Esses três caras Aí bicho Você tá ferrado Dentro da oficina Beleza Aqui agora Eu vou deixar o Anthony O Anthony vai O Anthony vai Montar Essa parte aqui Tem que levantar ela Botar Surgina Aqui embaixo dela Só precisa levantar Pra duas coisas Tá pessoal É engatar a mangueira Do dreno Da turbina Que é o óleo Que entra aqui Aqui tem o caninho Deixa eu tentar clarear Um pouquinho ali Lá onde é que tá meu dedo Ah mas é fraca essa lâmpada Clareia nada Ó Tá Aquele caninho lá Que tá meu dedo em cima Vai parafusado aqui Ele Esse caninho é responsável Pra botar a lubrificação Dentro da turbina Pra lubrificar o eixo Vocês acreditam que quando Eu comecei na oficina Falava da turbina 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 Isso lá em 1980 Que carro turbinado Era um Um ou outro Que tinha Era muito difícil Tu chegar num carro Que tinha uma turbina E falava da tal turbina E aí Eu achava Que a turbina Pessoal Era trocada Pela pressão do óleo Olha só Como é que é a cabeça Eu tentava Tentando descobrir Mas como é que ela gera A pressão Então tem que ter Alguma fonte de energia Que faz tocar E eu achava Que a pressão do óleo Fazia Tipo um carro automático Que o óleo Entrava dentro Das cavinhas ali E fazia girar a turbina Eu pensava Que era assim Mas não é assim Tá pessoal Eu estava Totalmente errado Aí depois Com o tempo Que eu fui Tendo acesso A turbina Aí sim A gente entendeu Que os gases Que passam Que saem do motor Que é o que sai lá Que vai ser jogado fora Lá atrás da surgina É aproveitado Essa pressão Que sai do motor Que é os gases E toca a turbina A turbina É essa parte Enferrujada Aqui Não sei se está dando Para ver Daqui Para cá É a turbina Essa parte De cá Cromadinha De alumínio Bonitinha Isso aqui É compressor Então por isso Que se chama Turbo Compressor Certo Então os gases Que estão passando Aqui Que faz a turbina Girar Cara Isso aqui Às vezes chega A 70 mil Volta por Por minuto Aí a pressão Do óleo Aqui É a pressão Do óleo Do motor Para manter O mancal Da turbina Lubrificado E E aqui Essa parte Aqui E a parte Da Aqui Aqui embaixo Pega Pega O ar O oxigênio Bota aqui Dentro E a turbina Que pressiona Pressura Pressuriza Ele sai Dessa ponta Aqui E vem Até aqui Aqui Entra aqui O que Que é Para que Que é Esse radiador Que se chama Intercooler O que Que é É Para Resfriar O ar Porque A própria Turbina Por ela Estar Com A própria Turb Compressor Por estar Com a turbina Muito quente Ali está Enferrujado Porque é Que nem o Coletor Ali Às vezes Conforme a Situação Pode ficar Até Incandescente No caso Dos gases Quentes Que passam Ali dentro Acaba Aquecendo O ar Dentro da turbina Para quem Não sabe O ar Quanto mais Quente For o ar Menos Moléculas Ele tem De oxigênio Certo E quanto mais Frio Mais Moléculas Ele tem Então O interessante Aqui É nós Esfriar Para as Moléculas Entrar Mais Queima De combustão Para nós Ter uma Compressão Maior E uma Explosão Melhor Só para ver Que os carros Novos Agora que Vem vindo Esses carros Novos Que vem vindo Aí agora Vem vindo Tudo com Turbo Por que Turbina No carro Para ficar Melhor O carro Fica bom Não Pessoal Eles estão Colocando Turbina Não é Pela 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 Vamos dizer Assim Pelo Pelo carro Fica bom Fica forte O carro É que A queima Melhora E não Joga Tanta Poluição No ar Ali Eles já Quebram Um monte Porque Quanto melhor For a queima Menos Poluição Sai Menos Gases É jogado Para fora Tá Se eles for Descobrir Quer dizer For descobrir Agora Não Estão Emplacando Agora Por causa Da legislação Que estão Apertando Eles Quando Há O negócio De emissões E Os engenheiros Estão Dando nó Em pingo D'água Para conseguir Chegar No padrão De emissões Que tem Que ser Espero Que vocês Tenham Entendido A EGR Também Funciona Para emissões De gases Não vão Achar Que eu Aqui na Oficina Sou contra A EGR Sou contra Isso aí Não Eu sou A favor Essa caminhoneta Aqui Está funcionando A EGR A gente Vai deixar Ela Funcionando Certinha Sem problema Nenhum A gente Não mexe No que está Funcionando Tem Colegas Mecânico Que saem Isso aqui O engenheiro Botou Só para Incomodar Porque Há Uma Perca Porque A EGR Serve Também Não é Só para Poluição Serve Para Controlar A câmera De combustão Na parte De temperatura Quando fica Muito quente A EGR Consegue Esfriar Isso aí Através Da EGR Então Tem um monte De coisa Que está Relacionado A EGR Não é Só poluição E um carro Quando ele Vem equipado Com item Tipo EGR Alguns carros Não vêm Com EGR Só os carros Mais potentes Que vêm Com EGR E os diesel Agora vêm Vem tudo Com EGR Agora você tem Arla Tem mais um monte De coisa Que vêm vir Esses carros Geralmente Isso aí É um conjunto De coisa Funcionando Tá pessoal No momento Que tu anula Um Tu pode Prejudicar O outro lado Lá Então Cuidado Isolando Coisa O bom É sempre O motor Original A gente sabe Que não consegue Essas válvulas Da EGR Essa de cima Principalmente Essa de cima Quando estraga Não se consegue Tá pessoal Ah não Mas na internet Tem É Compra lá Na internet E depois Tu vai saber O que eu estou falando Tá Vem usada Tá Usada E as vezes Já vem com defeito E não é barato Descobre o caro Não adianta Isso aqui Quando for trocar Isso aqui Tem que ser uma peça original Eu estou vendo Se eu consigo Algum contato Na Argentina Tá pessoal Dizem que lá na Argentina Tem as peças Nós aqui Não estamos Muito longe Da Argentina De repente A hora que eu tiver Um tempo De repente Pega a caminhoneta Eu vou dar Um tiro Na Argentina E vou ver O que eu consigo Lá na Argentina Mesmo Eu vou pagar O imposto Direitinho Tinha que fechar Um contato Lá Pra gente Começar A negociar Essas peças De lá É o que eu tinha Vontade de fazer Né pessoal Conseguir Essas peças Pra gente Ter a pronta entrega Aqui na oficina Pra vender Principalmente EGR E intercooler Esse intercooler Aqui foi reformado Fica bom Acredito que não fica Que nem o original Tá pessoal O original Tem mais umas telinhas Justamente Foi conversado Sobre isso aqui Em outro vídeo Desse intercooler Que foi recondicionado Ele tá funcionando Tá Tá funcionando Não vaza Não Não vaza Mas ele deveria Eu acho que o contato Dele Das aletas Dentro Tudo Deveria ser Um pouquinho diferente Mais próximo Ao original Pra ele Esfriar mais O ar Beleza Eu vou deixar O Anthony Aqui agora Montando o resto Aqui Tá Aqui agora É só ligar Esses câmbios Fazer a coisa Certinha Aqui E O principal Que é chato De fazer Que corre o risco De botar um paracuço Errado aqui E escorrer Porque o coletor É bem chato De botar esse conjunto Todo aqui O Anthony Não tem tanta experiência ainda Eu ajudei ele a fazer aqui Agora eu deixei ele por conta dele Ele mata a charada Que é É É o joguinho de légua agora Né Só encaixando Bom Aqui pessoal Na caminhoneta da Mari Dá uma chaguaiá na roda ali Ah Já botou ali Tá anotando Aí ó pessoal A folga na roda Tá vendo aí Isso aí Pessoal Pra resolver isso aí O certo tem que trocar O rolamento Tá pessoal Ah Mas tem o ajuste ali É Mas nem sempre ajusta mais Tá Às vezes tu ajusta aqui Logo depois Tá cheio de folga É Isso aqui Eles mesmos tinham mostrado Tá O anel lá dentro Quebrou Tá Tá com o anel quebrado Ali dentro Então a gente vai Tirar Ou perdeu a pressão Alguma coisa assim Dessa forma ali Só que pra fazer isso aí Tá pessoal Tem que tirar Tudo Tem que desmontar Tudo Tem que tirar o montante Aqui fora Pra Pra gente puxar O Ali fora Né Então a gente tem que calçar Isso aqui Pra gente fazer o serviço Beleza Então isso aí O anto vai baixar A gente só levantou aqui Pra tirar Aqui outra coisa Ó A água O aditivo é O aditivo aqui é marrom Né Ferrugem pura É isso aí Tá pessoal Agora a gente vai Depois o anto vai ter que levantar Não vai ter que levantar Lá de novo Né Enfim Pra outras coisas Aí a gente vai dar uma olhadinha No óleo Da Transmissão Né Do Não só do câmbio Né De tudo Né Câmbio Caixa de transferência Diferencial traseiro Diferencial dianteiro Vou fazer um Check-up Tá Entendeu A dieta Amém Que é a